Ó, antes da gente começar o vídeo, tô trazendo aqui uma oportunidade pra você dar o play no seu 2022. Fazer uma graninha essa trabalhando do seu celular. E eu já vou adiantando a todos vocês que não é nenhuma baboseira de operações binárias e nem marketing digital. Porque o quanto de propostas que eu recebo pra falar pra vocês sobre marketing digital e blá blá blá... Ou uma dessas mentiras que você já viu por aí na internet. Tô trazendo pra vocês uma oportunidade de você faturar 150 reais por dia. Não é muito, mas é verdade. E é apenas com seu celular tendo acesso à internet. E não, vocês não ouviram errado. Como os meus amigões já sabem, eu só indico coisas que eu aprovo 100%. Então olhem só os resultados dos meus últimos 5 dias. Se eu não tivesse estudado e me aprofundado em outros mercados, ficaria muito difícil viver só com o YouTube. Então eu tô deixando o link aqui na descrição pra vocês não perderem essa oportunidade. Pra começar o ano de vocês fazendo uma renda extra. É só você clicar aqui no primeiro link da descrição, que é o fixado. E vamos procurar estudar mais e conseguir ganhar uma grana. E aí amigos, beleza? Vocês tão felizes? Já me ajuda dando like aí, vai? Eu sou uma gente boa. Bom, agora o principal foco do meu canal é conteúdo em festa. Igual era antes da pandemia. E o desespero do jovem é a pior coisa. Sexta-feira, dia chuvoso em São Paulo. Por que não ir pra uma festa gigante? E foi aí que começou. Vou falar pra galera que falta umas 3 horas pro rolê começar. E você tá indo decidir sua fantasia do rolê agora. Eu vou ir de gostoso. É o que eu já comuniquei a todos, né? Mas você tem que começar, tá gostosa. Mas eu já sou gostoso. Mostra aí. O shape? É. Ó. Não. Eu quero ver o peitão por debaixo. É só quando paga. É o meu OnlyFans. Querido, você acha que eu sou o quê? Pra mostrar de graça? O tífero. Os humilhados seriam exaltados, tá bom? Só porque eu não tô no shape agora, eu sou obrigado a mostrar de graça. Mas fica tranquilo. Logo mais eu vou na mansão Maromba, fazer um projétil com o Renato Cariani. E aí eu quero ver quem segura, tá bom? Crossfit, crossfire, cross pobre. Ninguém vai aguentar o shape do pai. Só vou andar sem camisa. 21h53. Cheguei aqui na casa da Carol 5h da tarde. Ela demorou 6h pra se arrumar. Tira. Carolina e minha namorada virou pra mim e disse. Por que você não empresta a sua câmera e deixa eu gravar um vlog na minha visão em vez da sua? Eu zoando com as meninas. E por um momento eu achei que aquilo seria uma ótima ideia. Então é o vlog da Carol hoje. Oi pessoal, esse é o vlog da Carol. Agora são 11h30 da noite e a gente tá indo para um rolê de faculdade que porro eu amo. E eu vou filmar os estágios da Carol. Começando por Carol Sobria. Aí depois vocês vão ver. E eu posso sentir vergonha, mas vocês vão ver. Chegamos no rolê, só que não, porque a gente tem que andar mais um monte. E o clima tá copo. Chuvoso, galera. Vai ser o rolê de capa de chuva. Vocês não tá entendendo o quanto tava chovendo. Nível das ruas ficarem alagadas. Ó a realidade do jovem, ó. Quando você chega no rolê, tem logo uma cachoeira. Todo mundo que passa se molha, ó. Ou boas-vindas do evento. Você tinha que passar na cachoeira. O bom é que ninguém tava cheiroso. Tava todo mundo com cheiro de cachorro molhado. As maquiagens saia tudo. A Caroline ficou duas horas se maquiando pra na entrada ter que tirar tudo. Eu só sei que eu quero muito gravar um vídeo pro meu canal principal aqui. E não tem como eu gravar porque tá chovendo muito, mano. Entramos, finalmente. E não tava chato. Se não fosse a chuva, ia ser mil vezes o melhor. E o vlog que era pra ser da Carol, eu acabei tomando de conta. Porque a Caroline, em vez de gravar, ficava dançando e se divertindo. O que é que você acha da minha fantasia? Por favor, só! Os humilhados serão exaltados, tá bom? Gente, são 11h30 da manhã. Eu tô muito louca. O meu cabelo nem existe mais. Ah, agora eu entendi. Eu tô muito louca. Deu tudo certo no xixi. Todo mundo conseguiu baixar o bode. Essas são as amigas que eu fiz no banheiro. E aí, mano? Oi, meu Deus! Oi, namorado da Carol! Oi! Como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Eu sou a Carol. Eu sou o Matheus, beleza? O namorado é o Matheus, eu falei. Oi, namorado da Carol! Oi! É isso mesmo! E enquanto isso, eu tava lá fora, atormentando os meninos que estavam com suas respectivas namoradas no banheiro. E iguais a mim, tem alguns idiotas que ficam esperando as namoradas. Olha a sua namorada. Tá no banheiro, tá esperando ela. Ela é japonesa também? Não, ela é loira de olhos azuis. Olhos de olhos azuis. Não, se liga eu falando loiro dos olhos azuis. Olhos de olhos azuis. Como sua namorada? Minha namorada deve estar pegando o ouro. Aliás, ela tá no banheiro também. Tá bom. Quanto tempo você namora? Ah, dois anos. Você é fiel à sua namorada? Sou. E cadê ela? Tá no banheiro, velho. Mas é burro! O que você acha da gente a arrumar outra pessoa pra beijar sua namorada? Homem ou vida? Homem. Sabe aqueles vídeos, sei lá, corno, filma namorado? Aí não é legal, né? Não é legal? É que eu tenho fetiche nessas coisas, desculpa. É, eu acho que qualquer dia eu vou apanhar. Minha namorada, você tá bem? Certamente. Alguém me explica o que minha namorada tá fazendo no meio da lama? Depois pega tétano, covid. Imagina o tanto de doença que deve ter dentro dessa água. Marginal tá o quê? Alagada! Por favor, dá o close na marginal. E nesse evento que nós fomos, teve show do Tuezinho. Eu gosto muito do Tuezinho, cara. Eu gosto muito do Tuezinho. Mas nem como tudo são só flores, deu ruim. O Matheusinho bateu a nave. Ou melhor, bateu o Corsa. Olha aqui. Cuidado que você cai. Você tem que parar de me gravar. Porque eu tô tranquilo, tá bom? Você tá tranquilo? Sim. Quando me perguntarem por que eu não bebo, aí eu vou mostrar esse vídeo. Meu Deus, eu nem vi o show todo. Oi, gente. Tudo bem? Deixa o like. Galera, um adeusando na voz. Picture é crazy, viu? Isso tá picture é crazy. Daquele jeito eu não tenho como. Várias delas. Várias delas. Várias delas, Fih. Você deu o PT no rolê. Minha namorada, vamos ela. Mano, para pra pensar. Nós ficamos dois anos em pandemia. E eu tenho certeza que esses dois anos iam ser muito importantes na minha vida. Então o mínimo que eu posso fazer agora é viver a minha vida da maneira mais intensa possível. E se ser intenso é cometer idiotices que você vai se arrepender no dia seguinte, vale muito a pena. Ah, e eu espero que vocês me acompanhem em todas as loucuras e todos os vídeos que a gente vai postar. Um grande beijo, deixa o like e se inscreve no canal.